Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Cavaleiros vs Samurai, quem venceria? Lá no canal é um brasão de armas, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu vi que depois do último vídeo que eu vi sobre espadas, no caso sobre Katana vs a espada longa europeia, vocês me pediram para um caramba esse vídeo aí. E bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra poder tirar essa dúvida, pra saber de fato quem que sairia melhor num campo de batalha um vs o outro, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, vai! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação ou sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu guá! Alexandre Maria! Pelos poderes de Grayskull! Opa! Eu tenho a força! Se isso não for evidência suficiente pra provar que cavaleiros são mais fortes do que samurais, eu não sei mais o que pode ser. Ué, mas como assim, gente? Me explica melhor essa parada aí, ô Thiagão. Vamos lá. Oi, meu nome é Thiago, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Arras. No vídeo anterior eu fiz um comparativo entre katanas e espadas longas europeias. Sim, sim, verdade. E foi um sucesso, 130 mil views em um dia, pra um canal de menos de 40 mil seguidores, e com menos de 15 dias de vida não é nada mal, né? Olha, ele tava recente, cara. Interessante. Principalmente em ver os comentários de vocês. Mas teve uma galerinha que se sentiu tão ofendida, que parecia que eu tava falando da mãe dele. Igual quando eu falei desse cara aqui. Então eu pensei que talvez fosse o momento de dar um passo atrás, rever os temas, e evitar magoar sentimentos. O que tema mais leve do que cavaleiros versus samurais? A menos que tenha algum cavaleiro ou samurai na família de alguém, quem liga? Mas aí você me pergunta... Na minha família não tem. E se eu não concordar com essa sua comparação idiota? Aí eu te respondo. Se você curtiu e se inscreveu no Brasão de Armas, aqui você terá sempre razão. Mas senão você pode discordar a si mesmo. Interessante. É bom que você desabafa e dá engajamento pro vídeo. Mas então, eu acho a comparação totalmente possível, porque afinal de contas nós estamos falando de classes exclusivamente guerreiras, que se desenvolveram poderosamente durante o mesmo período. Usavam espadas, arcos, flechas, cavalos, lanças. Tinham técnicas apuradíssimas de forja. Então não é como se eu comparasse os marines americanos com os cangaceiros do Nordeste? Qual é? E aí alguns falam de um mito que o Japão era isolado, esquecido pelo mundo, longe de todos. Mas sabe o que é isso? O que é? É mentira. A verdade é que assim como a Europa, o Japão estava cercado de grandes potências militares, como China, Coreia, Índia, e sem falar dos carinhosos mongóis. Havia um fluxo contínuo de pessoas de todas as partes da Ásia pro Japão e do Japão pra todas as partes da Ásia. Aliás, a primeira arma de fogo chegou no Japão 100 anos antes de chegar na Europa. Então eles tinham, sim, acesso a tecnologias que os europeus nem faziam ideia que existia ainda. Mesmo assim, alguns podem dizer que cada espada e armadura era feita pro seu contexto e, portanto, eles não podem ser comparados. Eu concordo e discordo disso. É claro que os povos faziam armaduras pro seu contexto. Sim, claro. Você acha mesmo que os poloneses criaram armaduras e armas novas só pra lutar contra os otomanos? Ou então você acha que os portugueses faziam armas novas pra lutar contra os espanhóis e contra os muçulmanos? Quais armas os japoneses criaram pra lutar contra os mongóis? Seja inimigo novo ou velho, na hora da treta, pega até pedra, maluco. A verdade é que eles usavam o que tinham com quem quer que fosse. E é aí que a comparação entre samurais e cavaleiros é totalmente possível. E se eles se enfrentassem subitamente? Olhando as evidências históricas, quem estaria mais preparado? Então, na minha opinião, dá pra comparar assim e é até divertido. Dá pra aprender muito estudando cada escola de guerra, como eles se comportavam, a sua postura em relação ao militarismo e como as suas técnicas e tecnologias poderiam ser usadas diante de um inimigo totalmente novo. E esse é um assunto tão fascinante que ele é constantemente discutido na internet e existem até livros especializados falando sobre ele. Então, nessa comparação, nós vamos falar sobre o auge das duas classes. Século XIV e Século XV. Beleza, beleza. Então vamos pro round 1. Habilidade. Aí você me pergunta Thiago, qual dos dois era o guerreiro mais habilidoso? Aí eu te respondo Que pergunta mais besta, cara. Não dá pra comparar isso. Quem acha que os samurais eram mais rápidos e mais habilidosos porque conseguiam fazer aquele monte de negócio com espada tá vendo anime demais. Dragão, boa noite! Saber que ele ia botar algum trecho de samurais X, cara. Eu tô falando da verdade, porque quem gosta de cavaleiro vai assistir o quê? Não tem evidência histórica nenhuma que os samurais eram super pessoas divinas. E nem os cavaleiros. Verdade. Os samurais eram excelentes guerreiros, assim como os cavaleiros eram excelentes guerreiros. E eu tinha que falar sobre esse assunto porque no meu vídeo sobre katanas e espadas longas europeias tinha uma galera dizendo que samurais eram mais habilidosos, ou cavaleiros eram mais habilidosos. Assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu particularmente achava, ou acho, não sei, eu tô falando achava já porque eu vou ver aqui já o cara explicando mais ou menos as habilidades de um e do outro. Mas assim, eu também tenho esse problema que ele mencionou aqui que a gente fica muito com aquela parada na cabeça tipo, ah, aquele filme do último samurai que os caras eles têm aquela doutrina, aquela disciplina eles são habilidosos, são rápidos, não sei o quê, pá aí vem o filme, tem o anime do samurai X ah, tem esse outro anime que o cara também é samurai o cara é brabo, é rápido pra caramba, pá mas quase, eu particularmente não lembro de algum cavaleiro assim a não ser, não sei se o He-Man, ele botou no He-Man, o He-Man aí no início não sei se, mas aquele que considere, sei lá, aquele que sim mas mesmo assim é aquela coisa muito mística, né aquela coisa muito real, de força humana e tal aquilo ali é mais jogando um pouco o poderzão shonen, sei lá, esse do He-Man mas, eu não sei, cara se bem que o samurai X também, embora não tenha poderes especiais mas eles tenham alguns golpes assim bem miramulantes eu não acredito que os samurais façam isso hoje, sei lá, mas enfim né, então meio que tem essa ideia também de que os samurais realmente são os caras mais habilidosos em campos de batalha, em combate, pá em habilidade enfim, eu estou sentindo uma tereta em relação a isso aqui bem provável que eu esteja errado ou, sei lá, ou de repente ter empate nessa parte isso é um absurdo o negócio era treino, treino e treino as duas classes, desde bem cedo, começavam a treinar duro é claro que cada arte tem sua vantagem e desvantagem mas no campo de batalha era simplesmente impossível saber qual era melhor do que a outra eu te desafio a dizer qual é a evidência histórica de que samurais tinham mais habilidade que cavalheiros ou vice-versa então no quesito habilidade ah, empate cavaleiros e samurais empatados sim round 2 é, mas porque eu não tenho armaduras e mobilidade talvez esse seja o ponto mais alto do nosso estudo porque geralmente surgem preconceitos horrorosos em relação ao assunto começando pelo básico as armaduras europeias e japonesas variaram muito ao longo dos séculos sim foi justamente no século 14 e 15 que as duas classes chegaram no seu auge definitivo os japoneses desenvolveram suas famosas armaduras Ioroi e Domaru e já devem estar me corrigindo no comentário que eu sei e os europeus desenvolveram suas famosas armaduras de placas mais conhecidas na época como armaduras de placas no quesito proteção a comparação é relativamente fácil só de ver, qualquer pessoa sabe que as armaduras europeias protegeam mais é, verdade funcionava exatamente como um exoesqueleto desenhado perfeitamente para a pessoa que ia usar em outras palavras, uma armadura que servia para mim jamais seria usada por outro cavaleiro e aí você sabe muito bem que cortes contra esse tipo de armaduras eram completamente inúteis se você tivesse uma espada contra um cavaleiro de armadura de placa a sua única alternativa era usar uma técnica chamada meia espada onde você precisaria direcionar os golpes com uma precisão cirúrgica impressionante por exemplo contra um elmo medieval desse aqui a única alternativa era tentar usar a meia espada para tentar atravessar literalmente o capacete inteiro se fosse apenas com a mão empunhada não teria tanta precisão o cara tem que ser brabo demais meu irmão a técnica de duas mãos ou então eles tentavam atingir o pescoço axilas e partes inferiores como atrás do joelho e uma outra técnica muito usada contra armaduras de placa é a chamada mordal que eles seguravam na lâmina e atacavam com a empunhadura geralmente com a guarda ou então pomo aliás para quem acha que não era possível atravessar armaduras de placa em hipótese nenhuma tem algumas pinturas bem interessantes do século 14 15 e até crônicas como por exemplo a famosa crônica de frossá que mostra algumas armaduras de placa sendo atravessadas por pontas finas de espada obviamente essas técnicas eram sempre usadas como meia espada em áreas mais frágeis como na barriga mas sim existem evidências de espadas finas de duas mãos que conseguiam atravessar armaduras de placa no caso japoneses as armaduras deles são visualmente mais simples que as europeias eram basicamente couraças lameladas conectadas com tiras de couro ou então de seda e que faziam literalmente escamas no corpo do samurai mas diferentemente da armadura europeia ela deixava vários pontos expostos como boa parte do braço e da perna também além deles lutarem com simples sandálias nos pés é verdade partida é óbvio que os samurais tinham muito mais mobilidade afinal de contas a armadura deles era bem mais leve certo ou não errado errado nas duas armaduras aqui qual das duas você acha mais leve o peso médio de uma armadura europeia completa era de vinte e cinco quilos já o peso médio de uma armadura completa de um samurai era de 30 quilos que pareça a armadura japonesa pesava 5 quilos a mais caraca bicho impressionou mas vamos dizer que as duas pesassem a mesma coisa ainda assim teria um outro detalhe importante que a altura e peso dos guerreiros análise de ossos medievais na europa provam que a população tinha aproximadamente um metro e setenta e quatro de altura já os japoneses tinham em média um metro e cinquenta e nove quinze centímetros menor mano isso prova que é baixinho você deve estar se perguntando então usando um pouquinho de lógica geralmente uma pessoa que tem 159 de altura pesa bem mesmo é uma pessoa que tinha obviamente uma maior lentidão no campo de batalha e mais cansaço também então comparando objetivamente esses dados é impossível dizer que os samurais eram mais ágeis e tinham mais mobilidade com suas armaduras caraca aí a gente ficou legal em tudo indica que os samurais carregavam proporcionalmente mais pesos do que os cavaleiros e isso novamente afetaria grandemente a mobilidade de cada um no campo de batalha então os europeus levavam vantagem tanto em relação à proteção quanto em relação à mobilidade com as suas armaduras faz sentido espadas quando a gente fala em cavaleiros a gente logo lembra de suas espadas longas e quando a gente fala de samurais a gente logo lembra de suas katanas mas aí você me pergunta tiago mas os samurais não usavam a katana como arma principal e sim os arcos e o cavalo aí eu te pergunto e o que que tem a espada longa também não era a arma principal dos cavaleiros mas sim a lança e o cavalo né cavalo cavaleiro cavaleiro cavalo faz sentido não nós estamos falando da ele não vai sentir os povos não uma mera ralé de infantaria que muito provavelmente eu e você faríamos parte mas ninguém pode dizer que cavaleiros e samurais eram menos habilidosos com as suas espadas aliás a primeira escola de artes marciais do japão usava katana como sua principal arma de treino o símbolo do samurai do cavaleiro com a sua espada se tornou muito comum então qual das duas espadas era mais completa eu fiz um vídeo dedicado só somente e ouvir katanas versus espadas longas europeia muito boa comparação pode aproveitar a oportunidade para assistir e saber mais ou não sei que sabe mas seria muito legal da sua parte mas resumindo e na minha opinião a espada longa europeia é a mais completa e versátil no campo de batalha estudando o conjunto da espada ela tinha muito mais a oferecer para o seu cavaleiro do que a katana para o seu samurai então no quesito espadas de louco levam vontade round 4 acho nossa reais se você olhar para o japão hoje tem arte marcial para tudo que é lado ao longo dos séculos os japoneses se tornaram verdadeiros mestres na arte mas quem olha toda essa doutrina especializada hoje não faz idéia de como funcionava na idade média e ela é essencialmente passado de forma oral geração após geração até o século 15 não existiu um sistema de doutrina marcial japonesa tanto é que a primeira arte marcial oficializada na história do japão aconteceu na metade do século 15 11 anos antes de surgir a primeira escola marcial do japão então historicamente alemanha por por exemplo, já tinha mais tradição marcial do que o próprio Japão, pelo menos 100 anos antes. Mas, mais tradição não significa melhor tradição. Assim como na habilidade, não dá pra comparar qual escola era melhor do que a outra. A menos que você conheça um ranking de escola de esgrima na Idade Média. Então, em artes marciais, cada um era um artista em si mesmo. Em artes marciais, cavaleiros e samurais empatados. Então, comparando tecnologia, equipamentos e armamentos, fica claro que os cavaleiros teriam vantagem contra os samurais no campo de batalha. E as evidências históricas, obviamente, comprovam isso. Então, fechamos aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Legal, legal. Gostei. Muito maneiro. E nos vemos no próximo Brasão de Armas. Até mais. Até mais. Você conhece meu segundo canal aqui no YouTube? Não. Bom, então eu vou te apresentar agora. É um canal de cortes que eu tenho aqui no YouTube, onde eu estarei colocando um corte da live da Twitch, as lives também daqui do YouTube e também, de repente, até alguns cortes de alguns vídeos aqui do YouTube. Então, dá uma moral nesse canal também. Eu te garanto que você vai se divertir pra caramba, beleza? Link na descrição, ué. Cara, muito bom, cara. Gostei aí dessas comparações. Cara, eu tô impressionado que esse canal ali cresceu bastante. Muito bom o conteúdo. Tá de parabéns. É bem diferenciado. É uma coisa que eu particularmente não vi no YouTube, pelo menos. Ou não sei se tem algum canal, tirando esse, que fala sobre isso. Se tiver, de repente, bota nos comentários, eu não lembro. Tá? Pelo menos eu não conheço, melhor dizendo. Mas, cara, é muito legal ver essas comparações. É como eu falei. Eu acredito que, de repente, vocês também, talvez, tenham o mesmo problema. Ou tinha o mesmo problema que eu. Depois desse vídeo aqui, talvez não. Mas eu tinha esse pensamento romântico de que os samurais, realmente, são mais habilidosos, mais rápidos. Em relações artes marciais, eram os melhores e tal. Mas, realmente, vendo com as comparações, principalmente de espada, como eles já tinham feito um vídeo anterior, que eu também cheguei a fazer o react desse canal aqui falando. E também das armaduras que eu tinha noção, mas eu tinha esquecido disso, justamente porque eu tirei de lado os cavaleiros, porque eu não acompanho muito. Eu vejo mais a parte de... Samurai, pra assim dizer. Os guerreiros, no caso, mais japoneses. Por causa de animes, séries também. E outras paradas que eu conheço mais desse lado do que do outro. Mas, de fato, depois que ele mostrou as armaduras, eu falei, putz, pior que mesmo. Tem a parte das armaduras, que, no caso dos cavaleiros, realmente, você quase não vê brecha ali. E nos que são samurais, você vê muita brecha, além da armadura não ser igual. É uma placa, no caso, de metal, parece, né? Não sei, que é mais resistente. Enfim, e mais pesado. Cara, essa parte do peso das armaduras me impressionou. Pra mim, a armadura dos samurais era bem mais leve do que a dos cavaleiros. Mas, mano, vou te falar a real. Muito bom, cara. Muito bom ver essas informações aí. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Brazão de Armas na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários pra gente assistir novamente mais um vídeo do canal dele. Pra gente aprender mais sobre essas questões dos cavaleiros, dos samurais e outras culturas, talvez. Eu não sei se ele traz algum outro esquema também de armas de outros povos, sem ser de europeus e japoneses. Bota nos comentários aí. Eu ainda não conheço esse canal totalmente. Só tem dois vídeos que eu vi até agora. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Valeu? Vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a... Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. A espada dele é forte. A espada dele é forte. Alexandre e Mária. Alexandre Mária... Tchau, tchau.